Em Parelheiros Um dos meus amigos do escritório ouviu Eu comentando que de parelheiros eu sou E começou a tiração Ele então me disse de uma forma rude Que meu videogame são bolinhas de gude e peão Respeita Paris E que fazemos fogo com pedras e gravetos E pinturas supestas decoram as esquinas Escuta aqui, seu filho da mãe E que parei na pré-história fazendo armas coçadas E que chego nas minas e dou uma paulada Ai, escuta aqui seus cuzão Agora eu vou te falar Em Parelhe Não tentei Mas tem uma paz de fusão Em Parelhe Ai, 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 ai Nem me olotei, achou que bebe na mochô Que gente de bem só tem perdizes e pinheiros Mas na PUC eu sei que é cheia de maconheiros E lá na Maquinze tem até uns cracudos Que o Morumbi é pá, mas é todo zoado Com ruas escuras, asfalto escuro, cabe os carros Importado, blindado, perdo a suspensão Em parede Não tem trem De natureza tá bom Em parede Nasceu eu Meus pais e meus irmãos Em parede Eu cresci Nas rodas de violão Em parede Em parede Em parede Em parede Em parede Em parede